Olá turminha do barulho! Hoje o Tenóbio está aqui para falar de um assunto muito sério, as malvadas das fake news. A coitadinha da prefeita de Lauro de Freitas tem sofrido muito com isso. E hoje o Tenóbio está aqui para desmentir algumas dessas notícias falsas. Vem conferir com a gente! E para começar, o Tenóbio vai desmentir essa conversa fiada de que a cidade está toda esburacada. A prefeitura fez um contrato de mais de 4 milhões e meio de reais para tapar tudinho. E o Tenóbio vai mostrar que essa buraqueira toda não passa de fake news. Vem comigo! A cidade toda está assim, sem buraco nenhum. Vida Nova também está linda demais. Quem goma então? Nem se fala. A prefeitura sempre olhou com muito carinho para esse bairro. No Jardim Recreio, esse buracão já virou recreação para os moradores. Pelo menos aqui em Portão não tem buraco nenhum. Esse morador aqui está de prova, né? Aqui já é um buraco, rapaz. Isso aqui que a gente mora já é um buraco há muito tempo. Já era para ter feito isso aqui e não fez nada. Mas a prefeitura não veio aqui e tapou todos os buracos? Não, está cheio de buraco ali embaixo. Pelo menos asfalto colocaram, né? Nem asfalto, não tem nada. Nada, nem asfalto, nem nada. Mas também essa aqui deve ser uma rua sem importância de Portão. Não tem muita gente morando, né? Ave Maria! Para quem é morador? Para quem é para quem? Ave Maria! Eu acho que é só brincadeira dele. Corta aí, JB! Eu posso falar, porque não devo nada a ela e não dependo nada. Nenhum remédio dependeu dela. A prefeitura tem se acabado aí, entendeu? Quem não pode falar, se puxa saco dele, eu posso falar. Porque o Moema não fez nada. Nem ela, nem quem trabalha. Mas pelo menos aqui em Portão não tem buraco, né? Os buracos daqui estão para engolir o carro. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!